É que na real tu tipo penha, não pei no gang Dono da katsu, quebrou então não mexe com a minha gang Luxuoso estilo tiga, poderoso tipo rinnegan Não quero em nome da vila, passou de visão com o pé do gang Na maternidade flex, ilusão potente que afeta o clã Estilo catunha da match, tipo a moriota igual a sharingan Era geninha ela não queria, meitou no tchuninha da mudaria Me formei de unir, me admiraria, agora quem é o cafetão da vila? E ela me chama de sensei, essa com noite entrou na minha vibe Mas desce e rebola, sente e quica pro rocac Estilo tá ardor, tom, entalado dentro de cartão Afogando inimigos que sufam no rap, ativando o style e suíton Deixa aquele sistema, rai-ton, sente a brisa batendo o tom Meu raso e shuriken já tá congelado, amarecendo o meu mucudon Oh my brain, na busca de grana tipo kakuzu Rolli-rolli, mascarado de alta no alto, perito a nível bambu Mandem o corpo sair de Konoha, ele aterriçou lá em Malibu Virou meu rosto marcado no topo do topo da folha Fazendo skr, 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 fly high Fazendo missões tipo Rank S Me chama de Samarro de Senpai Se sou renegado ela não me esquece Se no meu inimigo eu já jogo kunai Meu kaka genkai não é só merupest Akatsuki na busca de opai Não tem de shuriken que me interesse Tsukuyama, sei que meu sonho eu vou realizar Enquanto ele só é igual kankirino Eu trago a kurama pra te impressionar Cheio de rio na beleg, rio na beleg Eles invejam a mim Mais odiado que o danso negador de pão Eles temem ao modo ser mim Invocação, outra dimensão Meu caminho tá preparado Capando em flames no campo de ação Sente a chama, deve estalhar madeirado Velázio igual flash, relâmpago e elo no dergue Flakes é um mangue criou Lançando junto seu clone das sombras Parece que o rap se multiplicou E aí E aí